Bora lá pessoal, eita nós, tava ouvindo uma musiquinha aqui ó, é nada, vamos fazer aqui um box desse produto aqui ó, JBL da Herman, será que é original, será que tá tudo certinho aqui dentro, será que compensa comprar esse fone daqui da JBL, JBL não tem qualidade né, JBL é uma marca ruim, será que compensa comprar, será que é bom, fica comigo até o final aí, que eu vou te passar, se compensa ou não, tá comprando isso aqui para revender, deixa o dedão no like, tá bom, já se inscreve no canal, e bora lá, vamos abrir esse bichão aqui para poder a gente testar aqui, olha aqui, o que que tá faltando, pessoal, JBL, JBL por 10, 0 kg, o modelo desse aqui é o Tune 220 TWS, promete aqui na caixa 19 horas de duração de bateria, 3 horas, 16 horas, são 3 horas, mais 16 horas na case, ou seja, a case, uma bateria externa, então, é, eu sou uma pessoa meio, meio complicado para falar disso, que eu não gosto muito de fone de ouvido, pessoal, eu não, eu não consigo adaptar com esse tipo de headset, eu prefiro o que não que tampa ouvido, ouvido, que você tem uma qualidade sonora mais, 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 mais grave, né, vamos lá, a caixa, totalmente idêntica ao original, tá bom, a caixa bem interessante, vem lacrada, boa para poder já colocar em suporte de venda, olha aqui, tá, o que que tem interessante nesse fone, então, ele vem com o código de barra perfeito da JBL, eu costumo dizer que essas empresas grandes, pessoal, elas têm uma linha de produção, esses produtos, eles vão na linha de produção e passam num controle de qualidade rigoroso, principalmente Apple, JBL, essas marcas mais famosas, a TicWatch, por exemplo, recentemente, tá fazendo a venda de SmartWatch a preço 80% menos, por quê? Passou na linha de produção, deu algum probleminha, eles retiram da linha de produção, refazem o processo, aí eles vendem como mais barato, entendeu? E são o mesmo relógio, são o mesmo produto, porém, eles voltam na produção, refazem o que estava errado, que não passou no controle de qualidade, e são vendidos mais baratos, sem mais delongas, vamos lá, é perigoso aqui, vamos ver se realmente é ou não é, aí, tá bom? Então, vamos lá, vamos ver como é que está aqui dentro, Os fones, eles vêm fora, tá? Não vêm como os da Eto, os da Eto já vêm dentro, os dois fones, o que mais que tem aqui? Aqui está o segredo, tá bom, pessoal? Bom, é uma dica que eu dou, os fones originais da JBL, esse cabo aqui, ó, esse cabo, ele é chato, é desse tipo aqui o cabo, ó, o cabo original, tá vendo? E esse aqui é o cabo que identifica que o produto não é original, é uma réplica 1.1, mas a gente vai fazer os testes, Aliás, eu já fiz os testes com outra unidade que eu tinha aberto para teste, manual, igual do original, né, linguagens aqui diversas, Eu já havia feito um teste, num outro, num outro, de uma outra cor, tá bom? E realmente a qualidade sonora não é, não é ruim, tá bom? Colocou na caixa, já começou a carregar Indicador de bateria, tá? Aqui atrás não vai dar para vocês verem, mas tem todas as informações Qualidade Não é a qualidade JBL que a gente costuma ver Porém, essa se assemelha muito 1.1, 1.1 É idêntico, idêntico Por fora, tá bom? A qualidade sonora eu diria que ficaria em torno de 85% da qualidade sonora do original Porém, esse aqui original está em torno de 600 reais, esse modelo Tá? E vou estar deixando os links aqui na descrição, tá bom? De loja confiável E você pode estar comprando esse modelo aqui para estar revendendo E é um ótimo custo-benefício Tem várias cores Cinza, prata, verde, preto A caixa já é auto-apresentável Então é um bom investimento para você que está comprando um fone de ouvido Tá bom? Vou deixar aqui na descrição Tem os links dos AirPods Pro 3 Perfeito Com número de série eco e tudo E alguns outros da Xiaomi também aqui Os AirDots da Xiaomi Tudo na descrição Beleza, pessoal? JBL T220 TWS Tá bom? Se gostou desse vídeo aí, deixa o like Se inscreve no canal Nossos grupos estão aqui na descrição Nossos grupos de importação E em breve está saindo novidades para vocês aí no canal Fique ligadinho Abraço do Lima Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto